Parabarabar, e-e-e-e-be-re Parabarabar, e-e-e-be-re Parabarabar, e-e-be-re-re Eu o Alex Ferraris fazendo um barabê Uh! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, alguém é dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, alguém é dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó